Para finalizar, Márcio, eu queria que você... O Zé Eduardo esteve aqui, aliás, foi a nossa primeira entrevista, e cita o negócio do Pix, né? E muita gente fala que foi você que descobriu. O que você podia falar para a gente, assim, realmente, aquilo que aconteceu para a gente entender? Que foi uma situação que repercutiu demais quando o Zé falou aqui para a gente. É, e eu vi o programa, eu vejo todos, né? Eu vi todos. Na verdade, Preto, assim, foi algo que passou sem querer, não foi algo que a gente tinha controle absoluto, que sabe que a parte jurídica, ditalística, passa por nós, tá? Então, assim, em várias ações, não todas, mas várias ações. Então, a maioria está com a gente. Então, quando teve esse pagamento para fazer, faz o pessoal do Rio que é empresário dele, então concentra lá a parte financeira. Quando perguntaram a um dos assessores do Thalística, que é daqui, o Mendes, o doutor Mendes, que é advogado também, ele pediu o Pix da mãe. Pediu o Pix, falou, eu quero um Pix que seja aí. Aí, na própria TV Record, informaram o Pix correto da mãe. Perfeito. E aí, passaram o pessoal do Rio. E aí, por cuidado, eu liguei para lá e falei com o agente dele, e falei, vocês fizeram um pagamento? Me manda um comprovante, por favor, porque eu preciso saber juridicamente como é que vai ser isso aqui, porque ele tem o nome lá da mãe do garoto. Só que o Pix... No comprovante... No comprovante, a mãe do garoto. Fez correto. Colocou lá 70 mil reais na conta de quem estava realmente fazendo o pedido, porque era a mãe do garoto que precisava de uma cirurgia. Mas o Pix que aparecia no GC, ali na frente da tela, não era o mesmo. Eu aí peguei, fiz um depósito, uma simulação de depósito do Pix, e aparecia o nome de uma pessoa que não tinha nada a ver com aquilo ali. E eu disse, olha, tem alguma coisa errada aqui. Mas eu não sabia, no primeiro momento, quem estava por trás, quem era responsável. Jamais poderia saber, por exemplo, que eram os dois citados aí, o Marcelo e o Jamerson, que eu não conheço. O Marcelo, inclusive, sempre teve uma boa relação comigo, excelente. E eu jamais imaginaria que fosse citado qualquer nome dele ou de qualquer outro. Eu achava que ele podia ser alguém de fora para dentro. Eu não esperava que fosse dentro. Mas minha preocupação era em proteger Zé Eduardo, que é um cara que me ajudou muito na minha carreira, e eu a ele. A gente começou junto esse projeto de TV na TV Era Tu. Então, assim, um cara que sempre foi ponta firme comigo. Então, eu falei, pô, eu tenho certeza absoluta que Zé Eduardo não vai compactuar com nada disso, mas tem alguma coisa errada, eu não sabia o que era. Eu expliquei a ele num dia, se foi na terça para a quarta, depois quarta, nada. Quinta-feira, o Guto e o irmão dele me ligaram, rapaz, ouça a Márcia aí, velho. Márcia, ele não está entendendo o que está acontecendo. Eu falei, Zé, o que é que acontece? A pessoa vai e deposita naquele pix que está na TV. Claro. Só que aquele pix vocês do programa ou da direção não têm controle de onde está indo esse dinheiro. Pode ser o pix de qualquer pessoa. Pode ser o pix de um laranja. Vocês sabem, não, aqui na TV, não, não é. Porque no caso de Talisca, no caso de Talisca, não foi. Quantos desses estão acontecendo aí? Mas eu não sabia em momento nenhum quem era responsável por aquilo ali. Minha intenção sempre foi proteger ele, porque eu sabia que ele não faz parte dessa patifaria. Claro. Então, ele aí caiu na real, não dormiu de noite, me disse, não dormi. Sexta-feira de manhã ele estava me ligando junto com o diretor da TV. O diretor da TV me perguntou, ele disse, ó, a história é essa. Como é que você descobriu? Eu falei, assim, assim, assim. Mas eu não sei o que está acontecendo. Eu não tenho, eu não estou investigador. Claro. Mas tem alguma coisa errada. Você não tem controle sobre o pix que vocês apresentam aí. Meu Deus. Eu estou dizendo porque teve um caso concreto. O resto eu não sei, eu não tenho participação como investigar isso. Não tenho como saber disso. E aí a TV tomou todas as providências. Foi, acho que acionou a polícia e pediu, pegou as imagens de todos os programas e confirmou que aqueles pix que estavam na tela não eram para a família, mas a família recebia, porque o pessoal do pix que estava lá envolvido com isso, pegava o valor que a pessoa precisava e pagava a pessoa, mas o restante. Se você tinha um caso lá que o cara precisava, por exemplo, de uma cirurgia, alguma coisa de 5 mil reais. Aí você colocava o pix lá da laranjada. Aí esse pix saía para o público. Deu 40 mil, exemplo. Você pagava 5 mil, 6 mil, para não ficar justinho, né? 5 mil e 600. 35 mil era dividido para quem fosse. Mas eu repito. Não sabia em momento nenhum onde isso ia acabar. E saí de cena justamente quando eu passei para o Zé Eduardo e disse, olha, não tenho nada a ver com isso, só fiz lhe alertar para você não ser depois acusado disso daí. E ele tomou as providências devidas, tanto que está aí, não mexeram em nada porque ele não tem participação alguma.